Trásgos e diabos, espíritos das inovoadas veigas, corvos, pintigas e meigas, feitiços das mozinheiras, pobres, canhotas, furadas, lar dos vermes e alinárias, fogo das santas campanhas, corvos, mal-olhado, negros, feitiços, cheio dos mortos, trovões e raios, o invar do cão, pregão da morte, focinho do sátiro e pé do coelho, a dor é a língua de má mulher, caçada com o homem velho, averno de Satei Beelzebub, fogo dos cadáveres ardentes, corpos mutilados aos indecentes.